Gente, acabei de sair aqui do estúdio da Sagres, no último minuto o Flamengo consegue uma vitória, Pedro, ele fez os dois gols do Mengão, enquanto que o Vinícius Lopes descontou para a equipe Esmeraldina, Goiás perde por 2x1, o Tadeu foi considerado um dos melhores jogadores em campo, mas vamos saber a opinião dos comentaristas da Sagres após essa derrota de Esmeraldina. O Flamengo foi melhor, fez os gols de forma legal, Pedro, Faro de artilheiro, mas poxa, ficou aquele gostinho de que o Goiás poderia voltar para a Goiânia com empate, porque segurou até os 50, 51 minutos do segundo tempo, o Tadeu o melhor jogador em campo, melhor inclusive do que o Pedro, porém, atenção, você tem que ficar até o último minuto, e o Goiás no final fraquejou, perdeu o jogo, segue na lanterna, mas olha, foi um Goiás melhor do que o Atlético Mineiro, não sei se isso serve de consolo para o Esmeraldina, mas eu vi um Goiás melhor do que o jogo em que acabou sendo goleado pelo Atlético. Uma pena a derrota do Goiás para o Flamengo, o time fez uma ótima partida, saiu na frente com o gol do Vinícius, tomou um empate ainda no primeiro tempo, e lamentavelmente tomou um gol a 50 minutos. É triste porque o time com o empate ganharia moral para o jogo contra o Bahia, uma quarta derrota seguida com o técnico Enderson Moreira, pode de uma forma desanimar um pouco pelo resultado, mas pode dar uma nova esperança ao próprio elenco do Goiás em relação a resultados futuros. Não foi um grande jogo mais uma vez, o Goiás repete os erros, erro na marcação, erro na escolha da forma de sair da defesa para o ataque, erro no último passe, o Goiás não cresceu, o Goiás tomou o gol da derrota no último minuto, é verdade, já nos acréscimos, mas não tomou antes porque o Flamengo não teve eficiência. A partida do Goiás não me dá esperança nenhuma que o time tenha evoluído alguma coisa, se o Goiás não contratar, eu vou ser repetitivo, Goiás disputa a Série B no ano que vem.